João Gonçalves Um burro manco por um casal de frear Um burro bom de velho eu troquei um par de tamar E troquei um burro manco por um casal de frear Quem quer trocar comigo aproveita eu tô trocando Uma mulher de 60 por 4 de 15 anos Quem quer trocar comigo aproveita eu tô trocando Uma mulher de 60 por 4 de 15 anos A unza das fogo velho da azeite Panela velha é quem faz comida boa Já me falaram que cabra ruim não dá leite Mas por 4 pitelzinhos eu dou a minha coroa Já me falaram que cabra ruim não dá leite Mas por 4 pitelzinhos eu dou a minha coroa Quem quer trocar comigo aproveita eu tô trocando Uma mulher de 60 por 4 de 15 anos Quem quer trocar comigo aproveita eu tô trocando Uma mulher de 60 por 4 de 15 anos Na minha vida eu sempre gostei de troca Uma vara de taboca eu troquei no sabiá Um bode velho troquei no par de tamancos E troquei um burro manco por um casal de frear Um bode velho troquei no par de tamancos E troquei um burro manco por um casal de frear Quem quer trocar comigo aproveita eu tô trocando Uma mulher de 60 por 4 de 15 anos Uma mulher de 60 por 4 de 15 anos E troquei um burro manco por um casal de frear Já me falaram que cabra ruim não dá leite Mas por 4 pitelzinhos eu dou a minha coroa Quem quer trocar comigo aproveita eu tô trocando Uma mulher de 60 por 4 de 15 anos Quem quer trocar comigo aproveita eu tô trocando Uma mulher de 60 por 4 de 15 anos Uma mulher de 90 por 5º Mais durante 100 por 5º Mães 3 No tempo que bicho bruto falava, marcado só plantava bananeira O porro trabalhava de mecânico e o porro usava um beiro de primeira A preguiça essa não fazia nada, passava o tempo todo de bombeiro O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro Dava cada macepada que chega a furar o couro O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro Dava cada macepada que chega a furar o couro O cavalo por ser o filho da égua, era a montaria principal O cachorro representava batom e o touro tinha um areio no curral Papagaio tremendo fofoqueiro e o gato seresteiro imoral O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro Dava cada macepada que chega a furar o couro O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro Dava cada macepada que chega a furar o couro O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro O tempo que bicho bruto falava Marcato só plantava bananeira O porco trabalhava de mecânico E o burro usava um beiro de primeira A preguiça essa não fazia nada Passava o tempo todo de bobeiro O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro Dava cada macepada que chega a furar o couro O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro Dava cada macepada que chega a furar o couro O cavalo por ser o filho da égua Era a montaria principal O cachorro representava batom E o porco arrochando a porca, o burro tocando o choro O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro Dava cada macepada que chega a furar o couro O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro Dava cada macepada que chega a furar o couro O porco arrochando a porca, o burro tocando o choro Larga do meu pé, chulé, larga do meu pé É espial do que frieira, vacatura, quentequeira, me calcete sem mané Larga do meu pé, chulé, larga do meu pé É espial do que frieira, vacatura, quentequeira, me calcete sem mané Teu sangue é de aratanha, teu papo não me ganha No meu bimbo tá lá, você não dá nó Teu bote foi errado, teu papo tá furado Mal acompanhado, meu dedo está só Larga do meu pé, chulé, larga do meu pé É espial do que frieira, vacatura, quentequeira, me calcete sem mané Larga do meu pé, chulé, larga do meu pé É espial do que frieira, vacatura, quentequeira, me calcete sem mané Ela joga areia no meu parada Ela gruda em mim que nem carrapada Ela pega jose e diz que eu sou chato Ela pinta e bode, eu pago pardo Larga do meu pé, chulé, larga do meu pé É espial do que frieira, vacatura, quentequeira, me calcete sem mané Larga do meu pé, chulé, larga do meu pé É espial do que frieira, vacatura, quentequeira, me calcete sem mané Teu sangue é de aratanha, teu papo não me ganha Larga do meu pingo, caga, você não dá não Teu bode foi errado, teu barco tá furado Não acompanhado, meu vez está só Larga do meu pé, chulé, larga do meu pé É espial do que frieira, vacatura, quentequeira, me calcete sem mané Larga do meu pé, chulé, larga do meu pé É espial do que frieira, vacatura, quentequeira, me calcete sem mané Larga do meu pé, chulé, larga do meu pé João Gonçalves Macaco velho não bota a mão em combusta A mosca de boia é multuca, quem falta a venda é vangrela Poro de porco é bom feio e curuluca Só quem é lelé da cuca pensa em casa com donzela Macaco já existiu, mas hoje tá superado Não existe nem semente pra se plantar no roçado Macaco já existiu, mas hoje tá superado Não existe nem semente pra se plantar no roçado Essa coisinha difícil servia pra fazer cuia No tempo de Califão se encontrava de cuia Falavam de virgindade e deboche ao grosso Isso foi há muito tempo, quando meu o era musca Macaco já existiu, mas hoje tá superado Não existe nem semente pra se plantar no roçado Macaco já existiu, mas hoje tá superado Não existe nem semente pra se plantar no roçado Macaco velho não bota a mãe Cumbuca, mosca de boi é mutuca, quem falta dentro é danguela Poro de porco é bom feio e curuluca Só quem é lelé da cuca pensa em casa com donzela Macaco já existiu, mas hoje tá superado Não existe nem semente pra se plantar no roçado Macaco já existiu, mas hoje tá superado Não existe nem semente pra se plantar no roçado Essa coisinha difícil servia pra fazer cuia No tempo de Califão se encontrava de cuia Falavam de virgindade e deboche ao grosso Isso foi há muito tempo, quando meu o era musca Macaco já existiu, mas hoje tá superado Não existe nem semente pra se plantar no roçado Macaco já existiu, mas hoje tá superado Não existe nem semente pra se plantar no roçado Não existe nem semente pra se plantar no roçado João Gonçalves Quando recordo os velhos tempos de Campina Terra querida, bela, urba e nordestina Tem a memória um programa de radar Eu começo a me lembrar da cidade pequenina Tem a memória um programa de radar Eu começo a me lembrar da cidade pequenina Diariamente o radar estava no ar Na locução de Rosinho que voltava pra quebrar Ao meio dia o clima ficava hostil Sua boca era um fuzil atirando sem parar E pelo rádio todo mundo estava ouvindo O compositor pedindo pra injustiça acabar E pelo rádio todo mundo estava ouvindo O compositor pedindo pra injustiça acabar Como aula de colégio, como fita de cinema Era mesmo um privilégio, como se fosse um poema Tinha um charme diferente, como a fulô da jurema O vivente antigamente na Serra da Borborema O livro de colégio, como fita de cinema Era mesmo um privilégio, como se fosse um poema Tinha um charme diferente, como a fulô da jurema O vivente antigamente na Serra da Borborema Dia 7 de setembro, a cidade se engalanava Relembrando a independência estudantada Desfilava padre Emílio, que houve onde seu nome pertentuou Camas e Alfredo, tantas em nossa história marcou Maria Alice, dona Auxílio e a juventude educou E o professor Loureiro entre nós conquistou Foi o grande timoneiro, nosso mestre educador Como aula de colégio, como fita de cinema Era mesmo um privilégio, como se fosse um poema Tinha um charme diferente, como a fulô da jurema O vivente antigamente na Serra da Borborema Como aula de colégio, como fita de cinema Era mesmo um privilégio, como se fosse um poema Tinha um charme diferente, como a fulô da jurema O vivente antigamente na Serra da Borborema Dia 7 de setembro, a cidade se engalanava Relembrando a independência estudantada Desfilava padre Emílio, que houve onde seu nome pertentuou Camas e Alfredo, tantas em nossa história marcou Maria Alice, dona Alcídia, juventude educou E o professor Loureiro entre nós conquistou Foi o grande timoneiro, nosso mestre educador Como aula de colégio, como fita de cinema Era mesmo um privilégio, como se fosse um poema Tinha um charme diferente, como a fulô da jurema O vivente antigamente na Serra da Borborema Como aula de colégio, como fita de cinema Era mesmo um privilégio, como se fosse um poema Tinha um charme diferente, como a fulô da jurema O vivente antigamente na Serra da Borborema João Gonçalves João Gonçalves Saí pra tirar o leite da vaca do meu patrão Um touro bravo danado, me sarrabuiu no chão Levantei todo quebrado, como quem leva uma suga Um burro velho tarado, me confundiu com a boa Recebi o pagamento dele em cara com o lalau Cheguei em casa sem grana, a mulher quebrou o pau Fui ver se fazia um vale no boteco da Maria Ela disse a revitada que fiado não vendia Nascei na feira de aves, na granja do meu irmão Peguei os ovos e o pulgo para fazer um peão Entrupiquei numa pedra, quebrei os ovos no chão Eu hoje tô que tô, que tô mal Eu hoje tô que tô, que tô mal Recebi o pagamento dele em cara com o lalau Cheguei em casa sem grana, a mulher quebrou o pau Recebi o pagamento dele em cara com o lalau Cheguei em casa sem grana, a mulher quebrou o pau Saí pra tirar o leite das vacas do meu patrão Um couro bravo danado, me sarra brilhou no chão Levantei todo quebrado, como quem leva uma surra Um burro velho tarado, me confundiu com o amor Eu hoje tô que tô, que tô mal Eu hoje tô que tô, que tô mal Recebi o pagamento dele em cara com o lalau Cheguei em casa sem grana, a mulher quebrou o pau Recebi o pagamento dele em cara com o lalau Cheguei em casa sem grana, a mulher quebrou o pau Fui ver se fazia o vale no boteco da Maria Ela disse a revitada que fiado não veria Passei na feira de aves, na granja do meu irmão Peguei os ovos e o pulgo para fazer um pirão Entropiquei numa pedra, quebrei os ovos no chão Eu hoje tô que tô, que tô, que tô mal Eu hoje tô que tô, que tô mal Recebi o pagamento dele em cara com o lalau Cheguei em casa sem grana, a mulher quebrou o pau Recebi o pagamento dele em cara com o lalau Cheguei em casa sem grana, a mulher quebrou o pau Música Música Se inscreva no canal João Gonçalves Nesse nosso amor da gente você nunca está contente Me achando diferente sem querer me acreditar O que quer que alguém lhe diga, quem lhe atiça ou lhe custiga É só pra fazer intriga querendo nos separar Pra viver perto de mim, provocando pra brigar Não precisa ser assim, prefiro paz procurar Quem quiser que ache, é meu jeito de amar Não vou sofrer não, não vou chorar não Felicidade não combina com pena Não vou sofrer não, não vou chorar não Felicidade não combina com pena Não sei viver sem paz e sem alegria Só um reato é magia de quem tá de bem com a vida Pra encontrar o meio da felicidade Encarar a realidade e refletar contra a partida Pra encontrar o meio da felicidade Encarar a realidade e refletar contra a partida Não vou sofrer não, não vou chorar não Felicidade não combina com pena Não vou sofrer não, não vou chorar não Felicidade não combina com pena Nesse nosso amor da gente Você nunca está contente Me achando diferente sem querer me acreditar O que quer que alguém me diga Quem me atiço ou lhe custiga É só pra fazer intriga Querendo nos separar Pra viver perto de mim, provocando pra brigar Não precisa ser assim Prefiro paz procurar Quem quiser que ache ruim É meu jeito de amar Não vou sofrer não, não vou chorar não Felicidade não combina com pena Não vou sofrer não, não vou chorar não Felicidade não combina com pena Não sei viver sem paz e sem alegria Só ri a tua é magia de quem tá de bem com a vida Vai encontrar o meio da felicidade Encarar a realidade e refletar contra a partida Vai encontrar o meio da felicidade Vai criar a realidade e refletar contra a partida Não vou sofrer não, não vou chorar não Não vou sofrer não, não vou chorar não Felicidade não combina com pena Música Música Por que é que você troca de calçada Quando eu tento me aproximar de você Vira o rosto, travessa pra outro lado Orgulhosa finge não me conhecer Eu já fui de você, linda menininha Eu já fui de você e você também foi minha Eu já fui de você, linda menininha Eu já fui de você e você também foi minha A vida é curta, esse mundo é uma esfera Faz com que tudo se encontre e o tempo não espera Por isso eu digo, meu bem deixe de besteira Mesmo que você não queira Mesmo que você não queira, onde foi caseta Por que é que você troca de calçada Quando eu tento me aproximar de você Vira o rosto, atravessa pra outro lado Orgulhosa finge não me conhecer Eu já fui de você, linda menininha Eu já fui de você e você também foi minha Eu já fui de você e da menininha Eu já fui de você e você também foi minha A vida é curta, esse mundo é uma esfera Faz com que tudo se encontre e o tempo não espera Por isso eu digo, meu bem deixe de besteira Mesmo que você não queira, onde foi caseta pera Eu já fui de você e da menininha Eu já fui de você e da menininha Eu já fui de você e você também foi minha Música Eu recordo aquele bia quando lá fora chovia E nós dois sozinhos na cama Recordar é bom demais as coisas que a gente faz Com alguém que a gente ama Recordar é bom demais as coisas que a gente faz Com alguém que a gente ama Eu gostei, você adorou Eram as colteiras pingando e a gente fazendo amor Eu gostei, você adorou Eram as colteiras pingando e a gente fazendo amor Eu me lembro do espungado, do bonito, do miado que você fazia Quanto mais eu me doava o tudo que eu tinha dava mais você pedia Nós tiramos o atraso e na hora do orgasmo você chora e sorria Eu gostei, você adorou Eram as colteiras pingando e a gente fazendo amor Eu gostei, você adorou Eram as colteiras pingando e a gente fazendo amor É quando aquele dia quando lá fora chovia e nós dois sozinhos na cama Recordar é bom demais as coisas que a gente faz Com alguém que a gente faz com alguém que a gente ama Eu gostei, você adorou Eram as colteiras pingando e a gente fazendo amor Eu gostei, você adorou Eram as colteiras pingando e a gente fazendo amor Eu me lembro do espungado, do bonito, do miado que você fazia Quanto mais eu me doava o tudo que eu tinha dava mais você pedia Nós tiramos o atraso e na hora do orgasmo você chora e sorria Eu gostei, você adorou Eram as colteiras pingando e a gente fazendo amor Eu gostei, você adorou Eram as colteiras pingando e a gente fazendo amor Eu gostei, você adorou Eram as colteiras pingando e a gente fazendo amor Eu gostei, você adorou Eram as colteiras pingando e a gente fazendo amor Eram as protetiras firmam e a gente fazendo amor João Gonçalves Me contaram uma história interessante Com a mulher de um viajante Que me chamou a atenção A linda mora numa casa lá no rocha Onde aparece uma tocha fazendo a sobração A linda mora numa casa lá no rocha Onde aparece uma tocha fazendo a sobração Se ela entra no banheiro A tocha traz, se ela vai para a cozinha A tocha traz, se ela tá na camarinha A tocha traz, a tocha só cai pra onde a danadinha vai Se ela entra no banheiro A tocha traz, se ela vai para a cozinha A tocha traz, se ela tá na camarinha A tocha traz, a tocha só quer ir pra onde a danadinha vai Mas a danada não reclama, nem se muda, não grita Nem pede ajuda, nem se queixa o maridão Só curioso fui tocar e a nuvem escuro Vi alguém pulando o muro com uma tocha na mão Se ela entra no banheiro A tocha traz, se ela vai para a cozinha A tocha traz, se ela tá na camarinha A tocha traz, a tocha só quer ir pra onde a danadinha vai Se ela entra no banheiro A tocha traz, se ela vai para a cozinha A tocha traz, se ela tá na camarinha A tocha traz, a tocha só quer ir pra onde a danadinha vai Me contaram uma história interessante Com a mulher de um viajante que me chamou a atenção A linda mora numa casa lá no rocha Onde aparece uma tocha fazendo assombração A linda mora numa casa lá no rocha Onde aparece uma tocha fazendo assombração Se ela entra no banheiro A tocha traz, se ela vai para a cozinha A tocha traz, se ela tá na camarinha A tocha traz, a tocha só quer ir pra onde a danadinha vai Se ela entra no banheiro A tocha traz, se ela vai para a cozinha A tocha traz, se ela tá na camarinha A tocha traz, a tocha só quer ir pra onde a danadinha vai Mas a danada não reclama Nem se muda, não grita Nem pede ajuda, nem se queixa o maridão Só curioso, fui tocar e a nuvem escuro Vi alguém pulando um ouro com uma tocha na mão Se ela entra no banheiro A tocha traz, se ela vai para a cozinha A tocha traz, se ela tá na camarinha A tocha traz, a tocha só quer ir pra onde a danadinha vai Se ela entra no banheiro A tocha traz, se ela vai para a cozinha A tocha traz, se ela tá na camarinha A tocha traz, a tocha só quer ir pra onde a danadinha vai Música João Gonçalves Amor charmoso, amor perfeito É mais gostoso, vivido sem preconceito Amor charmoso, amor perfeito É mais gostoso, vivido sem preconceito Tem aroma da floresta, da folhagem e das flores É como a fauna silvestre na variação das flores Ele chega de mocinho, te agarra dentro do peito Tão mão amarradinho, não desata, não tem jeito Amor charmoso, amor perfeito É mais gostoso, vivido sem preconceito Amor charmoso, amor perfeito É mais gostoso, vivido sem preconceito É como água cristalina, para sensaciar Na aragem vertentina, na ponte sempre é jorrar É que nem suco de caju, ó tela de abacaxi Cheiroso igual fumarum Gostoso igual sapudim É que nem suco de caju Ó tela de abacaxi Cheiroso igual fumarum Gostoso igual sapudim Amor charmoso, amor perfeito É mais gostoso, vivido sem preconceito Amor charmoso, amor perfeito É mais gostoso, vivido sem preconceito Tem aroma da floresta, da folhagem e das flores É como a fauna silvestre, na variação das cores Ele chega de mocinho, te agarra dentro do peito Tão mão amarradinho, não desata, não tem jeito Amor charmoso, amor perfeito É mais gostoso, vivido sem preconceito Amor charmoso, amor perfeito É mais gostoso, vivido sem preconceito 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 Gostoso igual sapudim É mais gostoso, vivido sem preconceito É mais gostoso, vivido sem preconceito É mais gostoso, vivido sem preconceito João Gonçalves Gifre é mais gostoso, vivido sem preconceito Gostoso igual sapudim É mais gostoso, vivido sem preconceito É mais gostoso, vivido sem preconceito É mais gostoso, vivido sem preconceito Chifre é mais gostoso Chifre é uma planta que ninguém quer cultivar A planta na cor, vinda é certa, só nasce no outro lugar Para quem planta é gostoso, mas pra quem colhe detesta A planta do meio pra baixo, mas ele só sai na testa Chifre é uma besteira É pra quem tem mulher boa e namoradeira Chifre é uma besteira É pra quem tem mulher boa e namoradeira Já vi cara comentando que a mulher rasgou o véu E que na cabeça dele não pode botar chapéu Outros em mesa de bar, se pabou e diz assim Na piscola e bebo sangue, se ela bota chifre em mim Tem garrafo na cabeça que já tá dando cupim Chifre é uma besteira É pra quem tem mulher boa e namoradeira Chifre é uma besteira É pra quem tem mulher boa e namoradeira João Gonçalves João Gonçalves João Gonçalves Faz tempo que eu tô querendo te falar Tu tá sabendo que por ti eu tenho paixão Pode parecer bobagem, tava faltando coragem pra essa declaração Aproveita a embalagem pra gente tirar vantagem dessa nossa função Menina, vamos misturar os nós Menina, foi isso que eu sempre quis Menina, com o meu pinto você pinta Vamos misturar as pintas e botar no pino nos riz Menina, vamos misturar os nós Menina, foi isso que eu sempre quis Menina, com o meu pinto você pinta Vamos misturar as pintas e botar os pintas e botar os pintos nos riz Você pinta nas paradas, pega a coisa e tá pintada e eu só cago no pincel Já estamos contatados Já estamos contatados, pagamento adiantado, sem assinar nem papel Se você se compromete, nós vamos pintar os sete na suíte de um motel Menina, vamos misturar os nós Menina, foi isso que eu sempre quis Menina, com o meu pinto você pinta Vamos misturar as pintas e botar os pintos nos riz Bem-vindo, vamos misturar os troços, bem-vindo, os bois que você sempre quis Bem-vindo, como eu pinto, você pinta, vamos misturar as tintas, bota-nos que você se quis Pater, que eu tô querendo te falar, tu tá sabendo que por vida e o paixão Pode parecer bobagem, tava faltando coragem pra essa declaração Aproveita a embalagem pra gente tirar vantagem dessa nossa produção Menina, vamos misturar os troços, menina, foi isso que eu sempre quis Menina, como eu pinto, você pinta, vamos misturar os tintas, bota-nos que você se quis Menina, vamos misturar os troços, menina, foi isso que eu sempre quis Menina, como eu pinto, você pinta, vamos misturar as tintas, bota-nos que você se quis Você pinta nas paradas, pega a coisa e dá pintada e solta-te no pinção Já estamos contatados, pagamento adiantado, sem assinar nem papel Se você se compromete, nós vamos pintar o sede na suíte de um motel Menina, vamos misturar os troços, menina, foi isso que eu sempre quis Menina, como eu pinto, você pinta, vamos misturar as tintas, bota-nos que você se quis Menina, vamos misturar os troços, menina, foi isso que eu sempre quis Menina, como eu pinto, você pinta, vamos misturar as tintas, bota-nos que você se quis Menina, como eu pinto, você pinta, vamos misturar as tintas, bota-nos que você se quis Eu sempre fiz refeições, acomodado numa mesa, tem sentado o verdadeiro magnata Me convidaram para uma excursão numa bela região, tornou-me zona da mata Tá de fudia e eu morrendo de fome, perguntei onde se come sem dar nenhum vacio No restaurante, uma dama sorridente falou, não tô atraente com medo, eu só tenho aquilo No restaurante, uma dama sorridente falou, não tô atraente com medo, eu só tenho aquilo Comi aquilo e achei bom, é bom aquilo e fiquei mal acostumado, eu só penso em comer aquilo Comi aquilo e achei bom, é bom aquilo e fiquei mal acostumado, eu só penso em comer aquilo E hoje em dia, toda noite eu janto fora, saio pra comer aquilo, como aquilo qualquer hora Na minha cuca isso já é quase um grilo, convidou, eu aproveito, eu adoro comer aquilo Comi aquilo e achei bom, é bom aquilo e fiquei mal acostumado, eu só penso em comer aquilo Eu sempre fiz reflexões acomodado, numa mesa bem sentado, verdadeiro magnata Me convidaram para uma excursão numa bela região, tornou-me zona da mata Tarde do dia e eu morrendo de fome, perguntei onde se come sem dar nenhum vacio No restaurante, uma dama sorridente falou, não tô atraente com medo, eu só tenho aquilo No restaurante, uma dama sorridente falou, não tô atraente com medo, eu só tenho aquilo Comi aquilo e achei bom, é bom aquilo e fiquei mal acostumado, eu só penso em comer aquilo Comi aquilo e achei bom, é bom aquilo e fiquei mal acostumado, eu só penso em comer aquilo E hoje em dia, toda noite eu janto fora, saio pra comer aquilo, como aquilo qualquer hora Na minha cuca isso já é quase um grilo, convidou, eu aproveito, eu adoro comer aquilo Comi aquilo e achei bom, é bom aquilo e fiquei mal acostumado, eu só penso em comer aquilo João Gonçalves A mulherada vive se modificando, não tô generalizando, nem criticando a mulher Faz cirurgia só testando e fica dela, pouco importa o corpo é dela, faça dele o que quiser E bota silicone para aumentar o bumbum, e bota silicone pra pele, fica macia E dando silicone no corpo de todo jeito, e é cada olapa de peito que parece melancia E bota silicone para aumentar o bumbum, e bota silicone pra pele, fica macia E dando silicone no corpo de todo jeito, e é cada olapa de peito que parece melancia É engana, mas eu não acho legal, não fica com a mesma perfeição Não tem aquele calor natural, nota-se o anormal, sempre que se passa a mão É sexy, mas não dá pra entender, na hora do vamos ver, não dá a mesma sensação E bota silicone para aumentar o bumbum, e bota silicone pra pele, fica macia E dando silicone no corpo de todo jeito, e é cada olapa de peito que parece melancia A mulherada vive se modificando, não tô generalizando, nem criando A mulherada vive se modificando, e é cada olapa de peito que parece melancia E bota silicone para aumentar o bumbum, e bota silicone pra pele, fica macia E dando silicone no corpo de todo jeito, e é cada olapa de peito que parece melancia E bota silicone para aumentar o bumbum, e bota silicone pra pele, fica macia E dando silicone no corpo de todo jeito, e é cada olapa de peito que parece melancia É engana, mas eu não acho legal, não fica com a mesma perfeição Não tem aquele calor natural, nota-se o anormal, sempre que se passa a mão É sexo, mas não dá pra entender, na hora do vamos ver, não dá a mesma sensação E bota silicone para aumentar o bumbum, e bota silicone pra pele, fica macia E dando silicone no corpo de todo jeito, e é cada olapa de peito que parece melancia E bota silicone para aumentar o bumbum, e bota silicone pra pele, fica macia E dando silicone no corpo de todo jeito, e é cada olapa de peito que parece melancia E c longer별 se mantém do sozinho, e inoante É engraçado, e é cada thornado conquistando É ele//ifeicio Flow, bela João Gonçalves Eu sinto um vazio no meu peito Pois eu tinha um amor puro e não sabia Alguém que me botava no seu colo E me abençoava todo dia Eu era feliz mas ignorava O quanto era grande aquele amor Mãe é a melhor coisa na vida E poucos reconhecem o seu valor Mãe é a melhor coisa na vida E poucos reconhecem o seu valor Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Carrega no seu vento de nove meses Exignadamente da luz Aí vai dar o duro pra criar Aumenta o peso da sua cruz Se entrega ao sacrifício com amor Igual de Maria pra Jesus Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amor de mãe, amor sem fim 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 Eu sinto um vazio no meu peito Pois eu tinha um amor puro e não sabia Alguém que me botava no seu colo E me abençoava todo dia Eu era feliz mas ignorava O quanto era grande aquele amor Mãe é a melhor coisa na vida E poucos não conhece o seu valor Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Carrega no seu vento de nove meses Exignadamente da luz Aí vai dar o duro pra criar Aumenta o peso da sua cruz Se entrega ao sacrifício com amor Igual de Maria pra Jesus Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amor de mãe, amor sem fim Feliz é quem tem um amor assim Amém